Mais uma cidade. CDF quer criar mais uma região administrativa, a região Arapuanga. Hoje ela faz parte de Planaltina. A reportagem é de Erika Blay. A Lúcia mora no setor habitacional Arapuanga, que fica em Planaltina. Todos os dias, ela enfrenta quase 30 quilômetros de ônibus para chegar ao plano piloto onde trabalha. Uma jornada cheia de dificuldades, desde o momento em que espera o transporte no que seria o terminal do bairro onde mora. Só que, dê uma olhada. No local não há abrigo, banheiro, banha para ônibus, nada. Aqui nós ficamos sem espaço. Aí, lá, o pessoal, o ônibus para lá para o Lago Norte, aqui para o Sudoeste. No meio da rua. No meio da rua. E aqui desse lado, para a Asa Norte, dá três, né? Tudo no meio da rua. Nós ficamos no meio da rua. Não tem como. Quando chove, para onde que a gente vai correr? Não tem para onde ir. Para tentar resolver essa e outras questões aqui do Arapuanga, o governo do Distrito Federal cogita transformar a área, que hoje pertence à Planaltina, em região administrativa. O assunto será debatido com os moradores no próximo sábado pela manhã, na escola classe 1 daqui do bairro. Segundo o GDF, a descentralização pode promover uma administração mais dinâmica e efetiva. Caso o Executivo decida tornar o Arapuanga uma região administrativa, o passo seguinte é enviar um projeto de lei à Câmara Legislativa. A ideia parece agradar aos moradores, mas eles lembram que também existem outras demandas. Ela tem que ter uma finalidade, que é o desenvolvimento da nossa região, gerando principalmente empregos, como era o projeto original. Qual é a nossa inclinação? É agrícola. Nós queremos gerar emprego através daquilo que nós vendemos, que é tomate, cebola, né? Não é isso que nós... abóbora, é isso que nós viramos aqui. Wilson disse que é líder comunitário do Arapuanga desde 2013. Tempo suficiente para conhecer bem os desafios a serem vencidos. Eu espero que essa audiência pública feita aqui no Arapuanga seja o primeiro passo para que venha, assim, uma R.A. aqui para o Arapuanga, né? Que venha para melhorar a situação do morador do Arapuanga. Por exemplo, nós temos aqui um problema muito sério também, que é a falta de estrutura na cidade. As casas faltam escrituras, por exemplo. A população quer um comércio melhor, quer um banco, casa lotérica, e só tem uma, né? Por exemplo, né? A Arapuanga quer crescer, é justo, né? Seus moradores querem crescer, e para isso, para ter mais autonomia, está na sua tela aí, é preciso que essa região administrativa, mais uma, seja criada. Vamos acompanhar. E aí E aí